MÚSICA MÚSICA Aqui galerinha, ó Tá eu com o João aqui Fazendo aí Aprontando essas caixas aqui, ó Essas caixas aqui eu adquiri de um amigo aí Né? Fiz um rolo, né? Fiz um rolinho com ele aí Ó, essa é uma 1515 Pra mandar saia, né? Fiz uma troca aí com abelhas, mandaguari e na isca, né? Que como a gente captura bem aí a mandaguari, tubuna, na isca Então, e como eu não faço, né? As caixas Eu não fabrico minhas caixas Aí eu pego Pego aí, eu preciso comprar, né? Aí eu acabo adquirindo dos amigos Fazendo as nossas breganhas aí Nossos rolinhos Aí eu adquiri dele, ó Do amigo daqui próximo da minha cidade Ele trouxe pra mim essa semana E agora eu tô furando elas, né? Ó, eu tô fazendo a entrada delas Olha essa daqui Essa daqui é uma caixinha 10x10 Olha que legalzinho Madeirinha aí De dois e meio a três centímetros Tá? E ó, meu guirinha Pra pôr em cima Isso aqui eu vou colocar a mirim droriana, né? Eu tenho duas capturadas aí Eu tô preparando essas duas caixinhas Pra colocar a transferência dela aí Da drorianinha, né? Que é 10x10 Medidinha padrãozinho da drorianinha Tá? Essa daqui é a de mandaçaia Ó Fiz a furação dela aqui Da mandaçaia Né? E aí Eu não gosto Eu trabalho assim Com as madeirinhas dentro Pra multiplicação, né? Que a gente multiplica Leva pra lá por módulos Então são dois módulos A tampa O João tá colocando Os acetato aí, João? Tô separando já O tanto que tem de acetato Pra cada caixa Beleza Aqui, ó Aí o João já cortou aqui Ó Então eu A gente coloca o acetato Vamos pôr a fita aí Acetato Vamos pôr a fita E depois um plastiquinho preto Né? Pra elas não propolizar Pra dar a visão Pra gente ver Tá? Essa daqui é uma De 12x12, ó Uma caixinha 12x12 Deixa eu virar A entradinha dela aqui Que eu fiz a furação dela Vamos lá E a furação dela Já que eu não furei essa Puxa É Eu Preciso furar Que ficou pra trás A furação dessa daqui Furei essas todas E aquela ali passou Aí, ó Eu tô furando Tá? Olha aí Essa daqui, ó Ó Aqui é uma 15x15 Olha essa daqui, galera Olha essa daqui, galera, ó Da marmelada Que eu pedi pra ele Tá fazendo, né? Das medidas que eu quero Das minhas Da... Da... De uma caixinha baú Ó que caixinha Filezinha Baúzinha Pra mim pôr Minhas marmeladas Aí eu vou pôr agora A dobradinha ali, ó Vou fazer esse esquema aqui, ó Tá? Ó que caixinha top Vou fazer esse esqueminha aqui Furei ela aí Aí é assim Da marmelada, né? Que eu trabalho Baúzinha Ó Aí Eu vou colocar As dobradinha ali E aqui Só dobradinha Que eu vou pôr Eu não vou pôr nada De fechar Pra ficar assim Vai ficar legal Essas aqui E aí, né? Vamos fazendo Colocando um acetatozinho E vamos trabalhar Aqui é uma de marmelada De módulos, ó Ô meu Deus De módulos Vamos colocar o acetato também Esse daqui De módulos, né? Um padrãozinho Das minhas aqui Que eu peço sempre As minhas medidas Das minhas caixas Pra multiplicação fácil, né? E é isso aí Amanhã Vamos transferir Vamos fazer a transferência Que tá de noite, galera Galera, ó Tamo fazendo o nosso trabalho Aqui Vou furar mais Essas daqui, ó Essa daqui Essa daqui Essa daqui Tá? Ó Já multipliquei As mandaçaia Tá aí no canal O vídeo das divisões Das mandaçaia Que eu fiz A multiplicação, ó Mostrar aqui por cima Pra vocês verem aqui Eu multipliquei Ali Já tá fazendo Potes de mel ali, ó Ceramista Coloquei bem por cima Aí dos discos Da rainha Que ficou a rainha Elas estão trabalhando Aí, ó Tá? Aqui é uma outra Tá vendo? E é isso aí, ó Aqui é uma outra Multiplicação Aqui é uma outra Ó, elas estão fazendo Potes ali Fazendo limpeza Lá que as abelhas Estão nascendo, ó A lixeirinha Delas ali em cima Depois ali em cima Aquilo ali Elas vão retirar E jogar pra fora Da caixa Elas separam Num cantinho Pra jogarem fora Bastante ceramista Na multiplicação Aqui tá calor Tá muito calor Aqui na minha cidade Tá? Ó Termômetro aí, ó Vinte e nove graus De noite, ó Olha isso, galera Vinte e oito graus Aqui de noite Vinte e nove graus De noite Agora é umas oito horas Da noite Sete e meia Oito horas Ó E a multiplicação, ó Ficou top Levei a caixa Embaixo, né Vazia Sensacional Show de bola, galera Não pode parar, não Trabalho não Pode parar E é isso aí Amanhã vai ter Transferência Vou colocar no canal A transferência Dessa merindroriana Vou dividir Aquela outra Merindroriana Também Tá? As abelhas Tá tudo Mocosada Dentro da caixa Aí, ó Show de bola, galera Tá? Vamos lá Voltar aqui Que o João Tá nos trabalhos Aqui, galera Ó o João Nos trabalhos Cortando Fazendo procedimento De estilete Tá? Preparar Pra transferir As abelhinhas Aí Vai entrar inverno Vão transferir Posseira Ajudar Beleza, galera Um abraço Então Só pra mostrar Aí Passando Só pra mostrar A mercadoria Nossa Estamos preparando Aí Tá? Caixinha Nos padrõezinhos Que eu passei Pra vocês Legal E o João No talento Beleza, galera Então um abraço A todos Até o próximo vídeo Valeu